Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz informou que o Brasil está enfrentando uma nova onda de casos de Covid-19. Apesar disso, o crescimento não deve ter impacto no número de mortes. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, confirmou que a nova onda está ligada a subvariantes da Omicron BA e BA.4. A alta no índice de infecções aconteceu na semana epidemiológica, iniciada no dia 5 de junho e encerrada no sábado. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde acrescentaram que o período teve mais de 292 mil novos casos de Covid-19 no país. Essa foi a semana com o maior número de novas infecções pelo coronavírus desde a segunda semana de março. Mas o pesquisador acredita que esse aumento de casos não deve ter impacto no número de mortes. Na semana encerrada no sábado, foram registradas 1.077 mortes relacionadas à doença. Esse foi o maior número desde o início de abril, que ficou em 1.112. O pesquisador avalia que há público expressivo entre 12 a 40 anos sem o esquema vacinal completo. Até o momento, menos de 2% da população brasileira recebeu a segunda dose de reforço e o primeiro reforço da vacina foi aplicado em 43% da população. E ainda falando de saúde, o Rio Grande do Sul confirmou o terceiro caso importado de varíola dos macacos no Brasil. O Ministério da Saúde informou que se trata de um homem de Porto Alegre de 51 anos e com histórico de viagem para Portugal. Ele está em isolamento domiciliar junto com os seus contatos e apresenta quadro clínico estável. Com o apoio da Anvisa, o governo também adotou medidas de contenção, como o rastreamento dos contatos nacionais e do voo internacional em que ele esteve. Segundo o Ministério, outros seis casos suspeitos estão sendo monitorados e estão em isolamento e monitoramento, como eu disse. Olha, mudando de assunto agora, a Justiça de Alagoas limitou o valor para a contratação de shows de artistas para a cidade de Viçosa e em todo o estado. A determinação ocorreu por causa do cachê de R$ 600 mil que o cantor Wesley Safadão receberia para se apresentar no município. A apresentação foi cancelada, mas a decisão ainda cabe recurso. Segundo a decisão, o município de Viçosa não pode ultrapassar R$ 100 mil na contratação geral de artistas. Se o espetáculo for pago pelo governo estadual, o limite sobe para R$ 50 mil. A juíza Juliana Batistela Guimarães de Alencar também determina que o descumprimento da decisão acarreta a multa de R$ 100 mil. A Justiça argumenta que não há justificativa para um gasto desses em shows, enquanto condições básicas de vida digna dos cidadãos não estão sendo atendidas. O documento ressalta ainda que cidades do estado também entraram em emergência devido às fortes chuvas no último mês. A decisão compara que o valor gasto no show de uma hora de safadão é o suficiente para pagar um mês de trabalho de cerca de 160 professores da educação básica, ou 200 enfermeiros. A advogada especializada no setor cultural, Aline Akemi Freitas, afirmou que se não houve a comprovação de irregularidade na execução do orçamento ou dos processos de contratação, parece que a limitação dos cachês representa interferência do judiciário na atuação dos poderes executivo estadual e municipal. Segundo ela, se a lei orçamentária aprovada pelo Legislativo prevê o gasto com o show, não há razão para proibição nem justificativa para limitar os cachês. Seria como a juíza dizer que o município só pode gastar X na construção de uma escola ou de uma ponte. O cancelamento do show de safadão e a imposição de um teto para os cachês acontecem enquanto uma série de shows são investigados em pelo menos 29 municípios do Brasil, que começou após o sertanejo Zé Neto criticar a cantora Anitta e fazer um discurso contra a lei Rouanet, o que motivou uma série de denúncias de cachês pagos com verbas das prefeituras. Como, por exemplo, dos shows de Gustavo Lima pelo Brasil, que chegam a custar um milhão de reais. E olha só, parte da estrutura de uma balsa que faz a travessia entre a cidade de Guarujá e Bertioga, no litoral sul de São Paulo, foi engolida pelo mar. As imagens são de uma câmera de segurança e mostram o momento do incidente. A balsa carregada de carros havia acabado de atracar. E instantes depois, toda a estrutura metálica, que é usada para os veículos desembarcarem, desmontou e sumiu no meio da água. Segundo especialistas, o equipamento se rompeu por conta da força da maré na tarde do último domingo. O departamento hidroviário do governo do estado de São Paulo, que é responsável pela travessia, informou que o serviço está paralisado e não há previsão de quando será retomado. E olha só, mudando de assunto, agora a gente fala do clima. A semana começou gelada no sul do país. A frente fria chegou com mais força e as temperaturas despencaram. O paulistano também teve que tirar o casaco do guarda-roupa mais cedo. A semana também começou com frio por aqui em São Paulo. E a semana começou batendo recordes de frio em cidades de Santa Catarina, no sul do país. Em Urubici e Caçador, a mínima ficou negativa em menos 3 graus. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a menos 4 graus. Em São Paulo, a onda de frio avançou, derrubando as temperaturas. A madrugada ficou gelada na capital e a temperatura chegou a 1 grau na zona sul. São Mateus, na zona leste, registrou 4 graus e Perus, na zona noroeste, 5 graus. Na região metropolitana, Santana de Parnaíba, chegou a 4 graus e Mauá, 5 graus. Conforme o CGE, a madrugada de terça-feira ainda deve ser gelada e os termômetros devem registrar, em média, 10 graus. Mas os ventos de sudoeste potencializam a sensação de frio. O sol vai predominar ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 16 graus. A previsão é que o ar frio polar só comece a perder força a partir de quinta-feira, com a diminuição da sensação de frio. No início da próxima semana, o frio deve voltar. O mar também está agitado no litoral das regiões sul e sudeste. A instabilidade na parte centro-sul do Brasil fez defesas civis do país emitirem alertas de ressaca. As ondas de até 3 metros de altura podem atingir a região entre as cidades de Santos e Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, as ondas podem chegar aos 4 metros, de acordo com o clima-tempo. E em Santa Catarina, elas podem ter até 3 metros e meio. E olha que curioso, se os brasileiros estão sofrendo com frio, para os espanhóis o problema é o calor. O mês de maio foi o mais quente na Espanha dos últimos 100 anos. A Espanha vive uma onda de calor, um fenômeno incomum nesta época do ano que especialistas apontam ter ligação com as mudanças climáticas. O episódio ocorre dois meses depois que o país experimentou o mês de maio mais quente em pelo menos 100 anos e pode durar até o final de semana. As temperaturas devem ultrapassar a marca de 40 graus Celsius em vários locais do país. O fenômeno vai sair da Península Ibérica e nos próximos dias vai chegar a outros países europeus, como a França. Incêndios florestais foram registrados com o tempo seco que o país enfrenta. Nos últimos dez meses, a Espanha sofreu quatro episódios de temperaturas extremas, entre eles uma onda de calor em agosto que bateu recordes, com temperaturas acima de 45 graus Celsius. Os eventos extremos na Espanha têm acontecido com mais frequência, mais intensidade e maior duração. A situação, de acordo com autoridades, já causa impacto na saúde pública, já que a Espanha registra cerca de 1.800 mortes todos os anos devido às ondas de calor. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!